Deixe agora o seu comentário, queremos conhecer essa experiência. Esse conhecimento vai ajudar outras pessoas que precisam de ajuda e buscam resultados. E os participantes estão comentando que a Espinheira Santa é um excelente remédio natural para o estômago. Pele, gases, retenção de líquido, combate o câncer. Espinheira Santa, emagrece. Ajude-nos a descobrir como funciona na prática. Depoimentos e dúvidas serão respondidos pela nutricionista. E no link aqui embaixo você vai encontrar as dicas importantes da nutricionista, as contra-indicações e como usar a Espinheira Santa de forma eficaz. Clique agora no link aqui embaixo. Espinheira Santa, quais são os seus incríveis benefícios? É grátis!